Música Estão abertas as inscrições para o projeto de voleibol juvenil desenvolvido pelo Departamento de Ciências do Esporte da UEL. Mais informações com a repórter Soraya Barros. Um dos objetivos do projeto é formar novos jogadores para o vôlei londrinense. Eu estou com o coordenador do projeto, o professor Marcos Rocha. Professor, quem pode se inscrever para o projeto? A princípio nós temos dois horários. Nós temos um horário de segunda e quarta para o masculino, das 14h30 às 16h30, para a idade de 13, 14 e 15 anos, ou até nascidos em 2000, 99 e 2001, e as terças e quintas para o feminino, para essas mesmas idades. Ainda temos uma outra idade que a gente está atendendo, vai começar a atender o colégio de aplicação aqui, mas é aberto à comunidade, que é a idade de 10, 11, 12 anos, que é de quarta e sexta, das 16h30 até as 18h. Os treinos serão realizados aqui mesmo, no CEF? Isso, vão ser realizados nas duas quadras de vôleibol do CEF, que vai atender todas essas categorias de idade. E quantas vagas estão disponíveis no momento? A princípio nós não temos um limite de vagas. A gente quer dar qualidade ao trabalho, a gente quer atender bem a população que vem a praticar o vôleibol. Então, a gente está colocando em torno de 25 a 30 alunos, mas é aberto conforme for aparecendo o número de crianças. E as crianças, para terem acesso a esses treinos, elas vão ter algum custo? Os pais dessas crianças vão ter que pagar algum tipo de mensalidade? Não, não há custo nenhum no projeto, pode vir fazer inscrição aqui na Secretaria do Departamento, com a Juliana, que é a Secretária do Departamento. Existe uma ficha de inscrição, essa ficha de inscrição vai ter dados pessoais, né? E telefones de contato, que a gente possa ter acesso com os pais continuamente, caso necessário. E qual a expectativa de vocês com relação à realização desse projeto? Bom, a gente tem a ideia, a princípio, de atender a comunidade. A gente gostaria, e tem uma meta de médio prazo, de formar novos jogadores para Londrina. Nós queremos contribuir para o vôleibol de Londrina. A gente está ciente das dificuldades do desenvolvimento do esporte na cidade, dadas as situações financeiras que estão acontecendo na cidade hoje. mas a gente quer contribuir através do nosso conhecimento, as condições de trabalho que nós temos aqui dentro da universidade, da melhor maneira possível.